No Minecraft nós temos itens de todos os tipos, de diamante, de ferro, pedra, agora assim, falta item de esmeralda né? Mas esmeralda não é tão legal, e se tivesse itens de TNT? Hoje nós vamos mostrar pra vocês todos os itens de TNT do Minecraft da forma mais legal possível, enfrentando monstros de TNTs, usando ferramentas de TNTs, carros de TNTs, até helicóptero de TNT. E no final tem um item especial de TNT ultra roubado que a gente vai fazer lá no final do vídeo. Então, assiste o vídeo até o final e deixa vocês curtir a ideia. Raul, é o seguinte, como você pode ver, a gente tem vários itens diferenciados de TNT e um especial, que é o TNT Converter. A gente precisa fazer todos eles muito rápido, antes que apareça o monstro gigante de TNT. Você tá pronto? Vamos embora, cara. Nossa, monstro gigante, meu Deus, vamos embora. Ó, 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 ó. Ela, for!! Pra você saber um kerf dos itens, caso você esteja com dúvida, é só você vim aqui, ó, clicar no livro e vai ter que, ó, TNT. TNT graveto. É basicamente, isso só bom dar, ó. Mas onde a gente vai um informar, se esses TNTs aí fazer as armas? Tem muita coisa da hora, reláctua, tanta uma cidade completa. Vamos começar com engenheiro Bob, né? Mano, ele fala muito! O engenheiro. Bob falou basicamente que em cada local da cidade vai ter alguma dica pra gente de como consigui as ferramentas e para o que ela serve. Mas antes, vamos no laboratório de teste, Raul. Olha que da hora, mano. Caraca, velho. Que doido, velho. Aqui a gente pode testar tudo, será, mano? Não, só uma coisinha que a cientista de TNT vai mostrar para a gente. Vamos fingir aqui que eu li tudo, porque era mó mó. Lê os bagulho da raça. Ah, fala muito, fala muito. Ó, Raul, aqui a gente, como é uma área de teste do cientista, tem alguns itens de TNT. Eu vou te dropar esse aqui, ó. Esse aqui, Raul. Dá para o Caribe testar. Tá, esse aí lá. Só esse. Tá ganhadinha. Porque a gente pode escolher alguma coisa para testar para ver como que é. Eita, olha que da hora, velho. É arremessável a TNT, cara. Nossa. E ela é boa para a gente conseguir vários outros blocos, né, depois. Olha esse aqui, Raul, olha. Que que é isso? Que da hora. Olha aí, ó. Que legal, velho. O canhãozão. Nossa, pode quebrar tudo. Então, para conseguir bloco, esse canhão vai ser bem útil durante a nossa jornada. Mas, Raul, ficar aqui na área de teste não vai fornecer nada para a gente, é que a gente não pode pegar os blocos daqui. Então deixa eu falar com a cientista aqui já, olha, para ela resetar a área. Prontinho. Novinho em folha, né? Que legal, cara. Nossa, adorei essa. A área de teste, velho. Raul, estamos aqui na cidade da TNT, literalmente. Caraca, todo mundo usa roupa de TNT, cara. Que engraçado, velho. Roupa de TNT, olho de TNT, carro de TNT e o carro de TNT funciona aqui, ó. Moto de TNT, Raul. Aqui, ó. Mano, aqui é a mansão de TNT. Raul, eu acho que a gente pode começar pela mansão de TNT, que ela vai ser a nossa introdução na hora de conseguir fazer o nosso item de TNT. Você está pronto? Ah, bora lá. Vamos ver o que tem aqui. Ó, como você pode ver, a mansão de TNT é muito linda e bem decorada com coisas maneiras de TNT, né? Caraca, velho. Tem um carro lindo na garagem, um carro esporte, velho. Achei alimentos aqui e achei ferro. Peguei quatro ferro aqui do baú e carvão. Já pode ajudar a gente alguma coisa depois, né? Ah, o alimento é de TNT. Pelo menos isso, né? Meu Deus do céu. O que mais tem aqui, ó? Mano, e esse carro aqui, Raul? Eita, esse carro é um carro esporte de TNT, velho. Ó, Raul, aproveitando aqui, ó. Achei quatro TNT, as picareta, luneta. Achei bomba de TNT, não consegui pegar uma TNT, acho que ela não pode. Porva, lã, já estou pegando aqui vários recursos úteis que a gente pode usar no futuro para fazer as TNT que a gente precisa da missão. Caramba, é verdade, eu estou tentando pegar a TNT bombas e também não dá. É verdade, entra no carro aí, vou pensar o motor com a luneta aqui, ó. Cadê? Entra aí, entra aí, tô aqui. Ih, não dá pra ver, não. Não, tá vazando, tá vazando, olha aí. Tá uma traia. Ó, vamos falar com o design de interiores de TNT, mano. Ele falou que a nossa missão, Raul, é basicamente pegar tudo desse baú aqui e decorar essa sala de TNT para ela ficar bem maneira. Hum, legal, legal, vamos embora então, vamos fazer. Vamos lá, tá chovendo, Raul, vamos aproveitar, então vamos fazer isso aqui. Eu assim, eu honestamente, não moraria aqui, mas já tem uma pessoa aqui. Então, o dono da casa da TNT gostou, né, cara? Acho que já fizemos a primeira parte da nossa missão, ó, ficou. Ficou, né, 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 é, ficou legal. Ó, o cara liberou a gente da missão aqui, então vamos embora. A primeira coisa já foi feita e com isso vou explorar o segundo andar da casa. Vê se tem mais arras de novo. Ah, não, meu cara. Cata aquele que não é trabalho de graça pra ele. Já vai decorando aí, então deixa eu dar uma explorada aqui na casa enquanto isso. Eu acho que como isso a gente já vai ter o nosso primeiro item de TNT. Faz o seguinte, ó, continua aí decorando rapidão que vou dar uma olhada. A gente já consegue craftar alguma coisa pra completar o primeiro passo. Que da hora tem um cachorro lindo aqui. Aí eu quero saber das armas, eu quero saber das armas. Esses caras estão errando nós. Nós temos que fazer as missão pra ganhar as coisas. Estamos fazendo aqui só ver. Deixa eu pegar esse carro aqui, Raul. Eu vou ver se eu vou fazer alguma coisa já pegar o carro, né? Ah, eles deixaram. Posso ir aí para sair também? Quero andar de carro, pode? Termina de decorar e para completar a missão. Termina de decorar aí. Tá, 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 tá. Eu acho que pra começar bem, dá pra fazer espada de TNT, né? Deixa eu ver como que faz ela. Raul, é graveto e TNT. A gente já consegue fazer o primeiro item. Então a gente faz uns gravetos aqui. Você quer uma também ou não? Quero, quero, quero sim. Opa, mano. Então aqui, Raul, duas espadas de TNT no capricho. A gente pode usar assim. Os caras não vai brigar com nós, não? Explodir as casas, as coisas deles? Nosso trabalho é fazer o negócio aqui errado. Então o primeiro item já foi. Já a picareta é três TNT e dois gravetos. A gente tem isso. Dá pra fazer uma picareta de TNT, Raul. Eu já vou prestar, vou fazer. Ó, aqui já tá bonita a casa do cara aqui, já. Deixa eu colar aí, mano, que os primeiros dois itens de TNT já estão feitos. Eu quero ver esse martelão, cara, que eu vi lá a entrada lá. Nossa, deve ser muito irado. Meu Deus! Meu Deus, eu vim aqui. Bom, acho que já tá pronto, né? Então, terminamos. Raul, vamos ver se tem mais alguma coisa que fazer aqui na casa. Já temos nosso trabalho e terminamos, né? Raul, toma aqui a sua espada de TNT, então. Ai, o que é isso? O cara me matou, velho. Desculpa, Harcy. Muito forte, cara. Cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver ela. Mano, pera, vou colocar no balde pra você. Vem cá, aqui, ó. Tô aqui, tô aqui, tô aqui do lado. Eita! A espada, a espada, dá uma olhada, que da hora. Não, não usa de novo, Raul. Todas nossas unidades estão no chão ali, não usa de novo. Tá bom! Meu Deus, é muito forte esse tipo de TNT. A gente precisa de uma armadura de TNT agora, Harcy. Nossa, cara, armadura de TNT tem que isolar, mano. Ela é muito forte, cara. Olha isso, buraco que fez, velho. Como é que essa cidade de TNT existe ainda, cara? É porque a galera só usa o carro de TNT, tá ligado? Veja, aqui, ó, tá metade de TNT, metade homem, ó. Tá bom ou não, vem? Estão infectando as pessoas com TNT e o nosso trabalho é salvar elas. É, cara, é um vírus da TNT. Olha esses caras aqui. Temos um mercante que ele troca minérios por esmeralda, tá bom? E um cara que dá coisas. Que que o esmeralda pode comprar TNT, etc, e várias coisas pra fazer itens. Uh, que da hora. Ó, um bãozinho aqui, ó. Que tem, olha. Ah, eu acho que tem itens pra fazer o arco e flecha de TNT aqui. Deixa eu pegar. Pena que não dá pra pegar os TNT do baú, né? Ele trava, né? Bom, enfim, vamos lá pra cima, olha. E aqui é uma loja de veículos. Dá pra comprar até um helicóptero, Raul. Ai, cara, é muito caro, quanto que é o helicóptero? Nossa, 30 esmeralda, cara, será que a gente consegue juntar 30 esmeralda, velho? Mano, Raul, eu não sei você, mas eu não tô nem aí, eu vou pegar o veículo que apareceu na minha frente. Calma aí, como assim? O que que você quer dizer com isso? Não respeitarei regras. Cadê ele? Você viu ali? Eu consegui puxar um veículo dali. Tá, Raul, ó. Aqui, ó. Aqui é a mina de minérios, né? Obviamente, né? Olha que da hora. Ah, daqui que eles tiram todos os recursos pra fazer as TNT, fi. Olha que da hora, cara. Eu acho que o rolê aqui, o rolê aqui é a gente pegar vários diamantes, porque com os diamantes a gente vai poder fazer o seguinte, eu vou poder trocar por esmeraldas para trocar por TNT para fazer os itens. Então, Raul, bora trabalhar para pegar vários diamantes? Olha, mas pode usar esse helicóptero? Cara, acho que pode. Vamos lá, vamos lá. Mano! A TNT explode e os minérios? Mano, eu já tenho 12 diamantes. Matou eu, velho. Raul, tudo bem? Me matou, velho. Cadê você, Raul? Raul, nasci lá do outro lado, cara. Vamos pegar esse helicóptero aí, cara. Raul, vamos ver o seguinte, então. Ó, vamos ver o que tem nesse baú aqui, ver se tem alguma coisa útil. Diamante, boa. Graveto. Eu acho que tem um recurso para fazer um item de TNT para você. Você quer? Quero, quero. Faz aí. Qual que é? Qual que você quer? Faz uma maneira aí, eu confio. Raul, eu tenho uma picareta e uma espada. Eu vou tentar fazer os dois para você, tá bom? Cara, a espada, ela explodiu o mesmo, cara. É perigosa demais. Espada. Tá, Raul, agora deixa eu pegar o helicóptero aqui enquanto eu dou uma voada aqui. Conversa com você, né, Raul? Porque não tá... Ah, só dá pra um, velho. O objetivo agora é o... Meu Deus, que da hora. O objetivo é a gente minerar o máximo de diamante possível usando as ferramentas de TNT. Porque aí a gente vai poder fazer o quê? A gente vai poder comprar os minérios para poder fazer as outras ferramentas de TNT, fechou? Cara, eu tô pegando aqui uma esmeralda. Esmeralda é bom também. Todo minério é bom. Os melhor é diamante e esmeralda. Só que eu tô achando que ela tá explodindo os minérios, porque só veio uma esmeralda. É que, Raul, é assim, você não precisa minerar o bloco inteiro. Você só dá um clique que ele já explode, entendeu? Então se você é minério, você acaba dando mais de um clique, ele vai estragar tudo, entendeu? Entendi. Ah, entendi. Agora entendi. Agora tá vindo bastante. Deixa eu ver se eu vejo diamante. Ah, diamante e esmeralda ali, um monte, cara. Nossa, vou pegar tudo. Mano, eu já tô com quase um pack de diamante aqui. Caraca, como assim, velho? Eu achei uma parte de uma mina que tava cheia de minério. Ah, é verdade. Se tá de boa assim aqui, imagina lá embaixo da mina. Eu vou descer lá. Não, quer saber, Raul, você é inteligente. Eu vou primeiro eu vou eu vou sair comprar itens, eu vou comprar primeiro. Então uma armadura de TNT pra mim para depois, sei lá, porque vai que tem algum monstro de TNT. Ah, cara, eu tô com bastante aqui. Vamos comprar pra mim também? Beleza, mano, é só colocar no mercante e vender seus itens, na real, né? Ah, eu já tô com bastante aqui. Esmeralda e diamante, vou vender. Tá bastante XP esse aqui, cara. De esmeralda, não dá. Ah, porque esmeralda já é o dinheiro, né? Esmeralda, você não precisa vender. Nossa, cara, o XP é o que vai e vem, cara. Raul, pra quem que vai fazer XP, será? Eu não sei, cara. Eles dão no XP aqui, talvez vocês vão pagar alguma coisa. Raul, eu tô fazendo uma armadura de TNT pra mim. Ai, que inveja, cara. Quero uma também, velho. Será que tem um monstro? Dá pra você fazer, cara. É só você trocar seus minérios aqui, ó, por TNT no trocador. Tá, eu vou aí, eu vou aí, eu vou aí. Ó, tô com bastante esmeralda. Vou agora, agora eu tenho. Mano, só falta uma carta pra mim aqui, ó. Pronto. Eu fui clicar, eu fui clicar no bar pra abrir o baú. Explodi o baú, velho. Mano do céu, eu tô muito feio! Mano, cadê meu helicóptero? Peguei o helicóptero aqui, ó, tô te vendo aí, ó. Eu vou descer lá na mina pra ver o que tem, cara. Ah, eu quero comprar mais coisa, cara. Vamos vender alguma coisa aqui pra esses caras aqui, ó. Então, eu já peguei vários e tem maneiro, tá? Tão de boas. Raul, é uma caverna inteligente. Ah, mano, que trilho Make a Treff. O trilho não tinha nada pra andar. Mano, deixa eu dar uma olhada aqui. Mano, a caverna é gigantesca. Tem um daqueles itens do laboratório, Raul, que dá pra destruir tudo. Mano, tem o canhão mais pânico de TNT, Raul. Sai daqui e zumbi. Deixa eu comprar tudo, cara. Eu não preciso comprar nada. Eu vou descer aí pra ver. Quero ver, tô curioso. Vou pegar uma moto aqui. Mas tem uma planta de TNT. Ah, eu peguei a moto aqui do cara aqui, filho. Tô nem aí. Depois eu vou. Fui, 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 fui. Tava reclamada a moto lá. Eu não tô nem aí, filho. Não tô enxergando nada. Mano do céu, Ars. Eu coloquei aqui pra poder enxergar. É que não tava difícil. Tava difícil que uma situação. E, mano, tem muito diamante, mano. Eu vou vender todos os minérios aqui, cara. Mano, a partir de hoje, meu nome é Dr. Diamond. Mano, olha, é muito bom, mano. Eu consigo derrotar zumbi, consigo derrotar creeper, consigo derrotar qualquer coisa rápido, mano. Vai embora daqui ali, gente. Olha o ars ali, gente. Sem querer. Sabia, velho. Agora eu vou ter que ir até aí, velho. Tô longeão. Mano, eu joguei essas TNT em tudo que é lugar. Meu jogo tá até travando. Vamos ver se pelo menos o pico dos minérios bons, né? Tá, eu tô chegando aí já. Já tô aqui em cima, cara. Rai, desculpa. Desculpa ter explodido você. Ai, cara. Você me perdoa? Eu acho que você não vai conseguir. Mano! O quê? O que é aquilo? Ah, não, espera aí. Eu tô curioso pra ver, velho. Rai, eu não tô nem vendo. Vai ficar pra trás. Ah, meu Deus do céu. Tô chegando. Tô na mina já. O que é que você viu aí? O que é que você viu aí? Eu vi um monstrengo. Uma planta carnívora de TNT. Uou, é um grande desafio. Nossa, tá tudo escuro. Nossa, eu tô vendo também. Rai, tu pode confiar. Eu resolvo. Eu resolvo. Ai, tem outro aqui atrás. Você tá vendo aí. Ele tá lá na frente. House! Nossa! Olha o tamanho desse bicho. Funcionou? Funcionou nada. Tá vindo. Yoooo! Cara, ele tem mais? Véio, os esqueletos tem arco de TNT. Cuidado. Você tá parecendo um vendedor de gás. Rai, eu tô bonito. Para. Tá não, tá não. Tá não, tá não. Tá vindo pra caramba. Ah! Ó, eu fiquei sem vindo na frente das coisas, mano. Ah, mano. Para você ir. Rai, sem querer. Desculpa. Eu fico ofendido. Aqui, eu peguei uma moto. Peguei uma motocão. Roubei a segunda moto já. Vou fazer o estacionamento de moto aqui. Rai, você quer ficar rir com pegar meu carro dos outros? A moto não toma dano. Que filé. Ah, agora eu vou entrar com a moto na mina. Dane-se. Tô nem aí. Na real, ô, Raul. Mano, eu queria ter uma grana pra comprar alguns de TNT House, na real. Que que você tá fazendo? Você tá me matando. Eu tava lá em cima, você arrancou o dano meu explodindo. Como? É você que tá explodindo aí. Eu tô minerando. Então, ele tá dando dano lá em cima. Você acredita? Desculpa. Desculpa, Harts. Desgurbo. Desgurbo. Mano, Harts, eu tô com muito minério. Eu vou subir lá pra tentar ficar rico. Oi. Dá uma carona aí. Sai, velho. Vambora. Vai lá, Harts. Nossa, eu subi na moto eu não sei como. Eu sou o motor na moto. Vai, Harts. Lava nós embora. Tá escrito mutante na minha tela aqui. Eita. Vai, Harts, o esqueleto. Você tá louco? Vai, Harts, o esqueleto. Eu vou subir a escada com a moto, velho. É muito difícil. Aí, aí, aí. Deixa eu ver a curva aqui. A moto empacou. A moto empacou. Vai, Harts. Vai. Cai em tudo. Harts, você é piloto de moto muito ruim. Você é piloto de moto muito ruim. Eu tô explodindo. O que ele tá explodindo as coisas? Esqueleto. Esqueleto maldito, velho. Tira aí. Tira aí. Sobe na moto, Harts. Deixa eu dirijo. Deixa eu dirijo. Sobe na moto. Esqueleto ficou só explodindo. Eu, cara. Sabe aí. Eu quero ver você subir. Harts, é que você fica virando muito. Eu vou subir aqui, ó. Na calminha. Aqui, ó. Ah, o cara tá subindo de ré, velho. Ah, eu fiz... Ah, calma, calma. Ah, o esqueleto. Ah, o zumbi. Batendo na gente. Caraca, o cara vai subir, não é quem quiser subir. Harts, tem que entender que o cara aqui é piloto. Caraca, o cara é muito piloto, velho. Piloto de fuga. Vai, merda. Harts, vai. Yo! Harts, eu tenho um helicóptero. Eu não consigo. Harts, eu tenho um helicóptero. Harts, eu tenho um helicóptero. Harts, eu tenho um helicóptero. Harts, eu vou ver aqui o que dá pra comprar tanto ainda. Ó, mano, tem um machado, a pá, a enxada. Harts, eu vou vender aqui todos os itens aqui, ó, mano. E vamos fazer todos os itens de TNT, pode ser? Pode. E vamos testar eles aqui na mina, aqui naquela planta carnívoro, velho. Harts, comprei tudo, mano. Vamos craftar? Eu comprei pra nós dois. Mano, eu tô vendendo aqui, mano. Já vendi os diamantes, tô com dois packs de esmeralda. Tá, ó, Harts, olha aqui, ó. Vamos falando os itens na ordem, e aí você vai me ajudando a craftar, tá bom? Deixa eu só tirar umas trahas do meu inventário aqui. Calma aí. Cara, eu tava seguindo aquele cara ali, pensando que era você. Mano, não sei se você vai levar isso na ofensa, não é elogio, não, tá bom? Olha o cara ali, tá sendo que era tu, velho. Ó, Harts, você já tem seus itens ou você perdeu tudo de novo? Não, esmeralda eu guardei, tá tudo ali no bolo. Não, os itens de TNT, Harts. TNT, eu não tenho, não tenho nada, velho. Você perdeu os itens de TNT? Não, os itens de TNT não, eu perdi os outros itens de TNT. Mas foi o que eu perguntei, Harts. Ó, toma aí, toma um machado de TNT. Pega aí, Harts, entendeu? Uma pá de TNT, uma inchada de TNT, Harts. Fazer um martelo de TNT. Meu Deus, é ferramenta pra caramba. Que mais que farta, Harts, me ajuda? Ah, só armadura, né? Pra aumentar a explosão. Ó, aqui tem tudo. Falta o arco, Harts. Deixa eu ver o arco aqui, ó. E esse aqui? Arco? Esse aqui? Esse é o último, Harts. Esse é o último. E a porva, tá bom. Porva e TNT. Fazer uma armadura pra você, Harts, que você não tem, né? Ó, peitoral. O arco, você já fez? Cega aí, Harts, os itens. Tô fazendo agora o arco pra nós dois. Aí, da hora, da hora. Ô, vermelho, vermelho do gás. Tá bom, deixa eu ver aqui como que faz agora as flechas, né? Da hora. Toma metade das flechas. Deixa eu ver que falta de novo. Falta só o TNT. Bom, calma aí. Harts, não tem porva. Você tem porva? Não, eu nem peguei porva. Tinha que pegar porva? Onde tinha? Não, mas não. Na real, esse daqui não precisa que a gente já usou aqui várias vezes, né? Aham. Harts, tá na hora do último item de TNT também. Calma aí, deixa eu ver o craft dele aqui, que eu perdi na lista aqui. Pronto. Harts, vamos lá pra área de teste pra testar nossos itens de TNT, pra depois, por último, testar aquele lá. Bom, a espada é pequena que a gente já testou, né? Então, ó, vamos primeiro eu com o Machado. Depois você vai, eu vai capar. Depois eu vou... Eita! Caraca, velho. Olha isso. Pô, eu achei maneiro o Machado. Tendência, né? Ele descascou a madeira e foi tranquilo. Testa parte. Isso foi um martelo? Foi um martelo. Meu Deus. Meu Deus. Pera, deixa eu resetar aqui. Realmente, vou falar que é engenheiro aqui. Você tá doido, é muito forte, cara. Testa parte. Tá, pá, pá. Nossa, é uma partícula bonita, né? É, uma partícula vermelha. Que da hora. Tá, a inchada. Vou marar a terra aqui pra ver. Oh. Meu Deus, criou a planta TNT. Que louco, elas criam planta. Que da hora. Eu vou usar o site pra atacar elas. Que da hora, velho. Maneiro, maneiro. Maneiro, maneiro. Maneiro. Imagina você vai atacar alguém e começa a arar a casa dela toda com essa inchada aqui. Nossa. Rauz, pera aí. Calma aí, calma aí. Ixi, explodiu sozinho. Ela tava atirando em você, eu acho. Eita. Mano, elas mesmas se brigam. É, elas ficam atirando. Nossa. Aí, você literalmente acabou com o terreno em um segundo, velho. Rauz, testamos tudo, né? Muito forte. Só falta o item mais legal. Mano, esse daqui... Rauz, pensa comigo. Tudo que você fez até agora, você precisou do quê? TNT. Olha o que ele faz. Meu Deus. Mano, você pode transformar o que você quiser em TNT, Rauz. Mano, que da hora, velho. Mano, Rauz, acho que eu transformei em Bad Rock em TNT, não tenho certeza. Pera aí. Cadê o Marco? Sim. Dá pra fazer Bad Rock em TNT. Rauz. Olha o efeito. Ai, que lindo. Eu vou morrer agora. Mano, Rauz, a gente ultrapassou os limites. Por que que é tão bom explodir as coisas, né, cara, com TNT? Rauz, a gente conseguiu quebrar as barreiras do laboratório, mano. Agora é uma pergunta que não quer calar. Mano, se tem TNT é pânico, né? Nossa, ela segura, hein? Você não tá levando dano? Segura. Tá dando bem pouquinho. Yo! Mas, Rauz, esse foi o TNT, mano. E eu gostei. Espero que você tenha gostado também, mano. Tchau, Rauz. Tchau, tchau.